Bom, aqui nós temos dois transistores que deveriam ter resistências internas iguais. Se eles estão com resistência, supõe-se que eles estão com resistências internas iguais, qual é a tensão aqui no meio? Exatamente esses 3 volts, né? Exatamente isso, esses 3 volts. Quem é que vai gerar os 330 ohms em cima do Q4? Ah, a polarização aqui do Q5. A polarização do Q5 é que vai gerar, deveria, né? Deveria gerar esses 330 ohms no transistor Q4. E aí, ele deve ser polarizado por esse conjunto que tem aqui. E esse conjunto diz o quê? Que eu tenho 2K7, 27K, 39K e dois diodos. Tudo polarizado a partir dos 6 volts. Nesses dois diodos, eu já sei a tensão daqui e daqui, não sei? Sabe, com certeza, é 1.2. 1,2 volts. Mas aí sobrou... Sobrou quanto até aqui, hã? Isso, 4.8. 4.8 volts. Então, pra cima dá um belo de um corte. O que é esse belo de um corte? É um ruidão que vai ter no som, quando você aumenta bem o volume. Quando você não aumenta tanto o volume, não se percebe tanto o problema. Mas quando você aumenta bem, ele acaba distorcendo na parte de cima. Mas como varia a corrente, no coletor dele aparece já tudo amplificado, né? Com esse capacitor e esse resistor de baixo valor, quando eu tentar subir, o sinal vai chegar e a tensão vai subir aqui. Ele está baseado agora nos 3,3, dado pela essa carga média aqui nesse capacitor. Aí, quando subir na base, vai polarizar bem. Vai polarizar, vai polarizar e vai subir. Só que esse subir aqui vai tender a elevar, mas vai elevar bem pouco essa tensão. Por quê? Porque agora eu estou aqui, baseado nesse capacitor e nesse resistor de baixo valor. Então, vai subir aqui 2 volts e se eu calcular aqui 1K com 6,8 ohms em 3,3, vai subir mínimo, vai subir para 3,32, 33, quase nada. Então, opa, uma elevação nessa tensão polarizou, polarizou, polarizou e conseguiu subir. Olá, pessoal. Eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o aluno Alexandro de Oliveira, da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, Brasil, faz análise detalhada de um amplificador de potência com colocação de todas as tensões nos pontos do circuito. Após, faz análise de defeitos e possíveis distorções no áudio. Boa noite, Alex! Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo ótimo! Deixa eu tirar uma dúvida. Primeiramente, eu queria que você me explicasse bem detalhadamente, acompanhar o raciocínio, desse amplificador, desse amplificador que a gente tem estudado, no módulo 3. No módulo 3, aula 11, ele tem lá, ele completinho. Sim, mas dá o bloco aí, qual que é? Perdão, é o M311. M311, vai para a questão 39. A gente vai para a questão, que é só primeiro fazer uma análise, pegar as informações todas direitinho e saber o que cada transistor é, o que é drive, o que é os amplificadores, que no caso é o Q1 e Q2, e o que é drive, o que é o regulador. Então, vamos lá. É isso aí? Certo. Bom, aqui nós temos dois transistores que deveriam ter resistências internas iguais. Certo? Correto. Se eles estão com resistência, supõe-se que eles estão com resistências internas iguais, qual é a tensão aqui no meio? Exatamente esses 3 volts, né? Exatamente isso, esses 3 volts. Esses dois transistores, eles compõem a saída de som, são os amplificadores de potência, apesar que é baixa potência, mas são os amplificadores de potência. Para manter esses 3 volts, eu preciso de uma polarização adequada vinda daqui, do Q4, polarizando o Q1, e uma polarização do R2, polarizando o Q2 para a massa. Olha só, que passa pelo alto-falante, mas não importa, porque o alto-falante é só 8 ohms. Então, basicamente, eu tenho essa polarização aqui e essa polarização aqui. Se eu quisesse colocar o cálculo exato, eu teria aqui 338 ohms. Que para dar 3 volts aqui, eu tenho que ter exatamente aqui 338 ohms dentro aqui desse transistor que é 4. Transistor que é 4 vai ter que estar com 338 ohms. Claro, nada é perfeito. Aqui pode ter uma pequena variação em relação aqui, mas para ficar nos 3 volts, o ideal seria isso mesmo. Aqui já tem fixo 338 ohms e aqui deveria ter 338 ohms. Como esses 338 ohms são definidos? Vamos ver. Bom... Professor, só te interromper. No caso desse circuito aí, esse caso desse R2, ele não poderia também, de repente, ser substituído, não poderia, né, ser substituído por um outro transistro, para poder eles ficarem trabalhando em conjugado, tanto que é 4 como, tipo, se controlando e mantendo sempre uma média ali? Não, poderia. O problema aqui é que isso aqui é um amplificador bem simples, de baixa potência e muito barato. Isso aqui no máximo, no máximo, é 2 watts, né? Ah, então no caso existe amplificador de trabalho dessa forma que eu falei, né? Tem, tem. Só que para aqui ser um resistor fixo, daqui a pouco eu vou falar de um detalhe muito importante. Certo. Mas só para adiantar, é, aqui é uma resistência fixa, concorda? Certo. E aqui é uma resistência, que para quando vier o sinal, é uma resistência variável. Certo. E aí vai surgir um probleminha que já já nós vamos chegar lá, mas primeiro vamos ver as polarizações contínuas, né? Bom, 338 ohms polariza esse, polariza esse. Aqui no meio, no meio, entre essas duas bases, eu tenho um resistor, um resistor de controle da corrente quiescente, ou corrente de repouso. Como é que é? Olha, eu tenho 338 ohms em cima, tenho um resistor aqui no meio da corrente quiescente, e mais um resistor de 338 ohms embaixo. E isso está ligado às bases nos transistores. São dois diodos que estão aqui ligando as duas bases dos transistores, partindo de 6 volts. Então vamos fazer uma conta básica aqui. É 338, 338, e aqui, você saberia me dizer qual a tensão que deveria cair sobre o conjunto aqui de resistores? Então, aí, ali entre 15 e 1,2K ohms ali, que é a R5 e a R3, ali tem aproximadamente 1,1. 1,1K mais ou menos, não é isso? Não, não, mas eu estou perguntando isso. Eu estou perguntando, no geral aqui, no geral, deveria cair quanto? Uns 500 ohms, mais ou menos. 500 ohms deveria ser isso aqui? Então vamos ver se é isso mesmo. 500 ohms significa... Você falou 500 ohms, mas qual deveria ser a queda de tensão? Queda de tensão, né? É. Então, é que você está querendo fazer o cálculo... Tá, tá, tá. Estou vendo ali os diodos, não é isso? É, os diodos. Quanto deveria ser de... 1,2. Isso, 1,2. Mas 1,2 para um radinho ou para baixa potência, significaria que eu já estaria polarizando os transistores de saída, certo? Certo. Isso é muito perigoso, mas vamos fazer o cálculo por isso mesmo. Já vou falar porque é perigoso, porque pode ter um aumento de corrente muito grande aqui e queimar os transistores de saída. Mas vamos lá, 1,2 aqui... 6 menos 1,2 sobrou quanto para os resistores? 4,8. 4,8 dividido por 2, que são iguais? 2,4. Então aqui eu teria 2,4 volts de queda e aqui eu teria 2,4 volts de queda. Está vendo que isso aqui é o dobro da tensão que tem aqui no meio? Sim. Então qual deveria ser o valor desses conjuntos em relação à resistência ômica? Qual deveria ser o valor daqui, desse resistor? Para trabalhar com esse 1,2 aí? Isso. Deveria ser 170 ohms mais ou menos. Isso, 100... Vamos colocar um pouquinho menos para ficar 1,1, 1,15, tá? Vamos colocar uns 150 ohms, tá? Por quê? Ah, um pouco menos da metade, vai cair um pouco menos da metade da tensão. Claro que aumenta um pouco mais essa tensão, pouquinha coisa, e aumenta um pouco mais essa tensão. Ah, então o conjunto aqui deveria ter uma resistência cerca de 150 ohms. Porque se ele for de 180 ohms, ele já vai ter um pouco mais de 1,2. E aí vai ter uma corrente alta por aqui, eles vão gerar uma corrente muito grande por aqui, e pode até queimar os transistores. Então olha só que coisa, hein? Estou colocando aqui uns 150 para dar 1,1, mais ou menos isso. Ou seja, quase polarizar os transistores de saída, ficar quase no ponto de polarização. Certo? Certo. Então basicamente é isso que eu faço. Mas até agora eu já verifiquei que aqui tem 338, que aqui tem 338, e aqui o conjunto tem 150 ohms. Conjunto o quê? Dos resistores mais o Q3. Uhum. Certo? Porque o Q3 é polarizado, então ele fica, ele é que dá uma resistência próxima a 150. Porque na base são resistores de valores bem maiores, né? Beleza? Beleza. E aí? Aí quem é que vai gerar os 330 ohms em cima do Q4? Ah, a polarização aqui do Q5. A polarização do Q5 é que vai gerar, deveria, né? Deveria gerar esses 330 ohms no transistor Q4. E aí? E aí? Ele deve ser polarizado por esse conjunto que tem aqui. Certo. E esse conjunto diz o quê? Que eu tenho 2K7, 27K, 39K e dois diodos. Tudo polarizado a partir dos 6 volts. Nesses dois diodos, eu já sei a tensão daqui e daqui, não sei? Sabe, com certeza. É 1.2. 1,2 volts. Mas aí sobrou, sobrou quanto até aqui, hã? Isso, 4.8. 4.8 volts. E aí você vai ter que calcular o menorzinho a esse aqui, ó. Uhum. Esse aqui quantas vezes é maior que esse? 10, né? 10. E esse aqui quantas vezes é maior do que esse? O 39K dá umas 14 vezes aproximadamente, 14 vezes. 14, é quase 15, 14. 15, 14? 14, 14. Deixa eu ver, 27, 27 para chegar. 27, 39, 12. É, por aí. 27, metade. 12, é, 15 vezes, 14 vezes, tá. Legal. E aí, você pega essa tensão de 4,8 e divide por 26. Dá quanto? Deu 0,... É, vamos dividir por 26. 0,18. 0,2 praticamente, 0,2. Vamos colocar 0,2 para arredondar. Então, 6 menos 0,2 dá quanto, atenção, nesse ponto aqui? Dá 5,8. E aqui acaba ficando com quanto? Você já calculou? Dá 5,8. 10 vezes ali, dá 2,2 volts. Então, dá 3,8. Dá 3? É, porque 10 vezes, né? Vezes 0,2 dá 2 volts sobre o R10. Olha que legal. 3,8. Legal. 3,8 menos o 0,6 desse transistor aqui, dá quanto aqui no emissor? Dá 3,2. Essa aí que é a tensão de amostra, professor? Ah, olha só. Aqui, para um lado. Calma. Mas, peraí. Pode a diferença. Da onde vem... Ele tem que ser polarizado, mas ele é polarizado por aqui? Não, ele é ativo, é aberto. Isso, é um circuito aberto. Ele é polarizado por aqui, ó. Sim, ele vai ter que polarizar o Q2. Isso. Então, é polarização para ele poder, no caso, polarizar o diúdo aí, para poder fechar aqui no R2 e no outro falante. Isso. Isso mesmo. Ele é polarizado via Q2. Então, olha só que legal. Vamos dizer que esse aqui, ele tem um ganho, é um BC558, e você colocou um transistor aí, cujo ganho é de 600 vezes. Nossa. 600 vezes vai tender a que essa resistência aqui seja menor do que o normal. Vamos dizer que ele vá para 400 ohms. Se ele for para 400 ohms, o que vai acontecer com essa tensão? Ela vai subir ou vai cair? Essa tensão aí... Não, perdão. Perdão, eu errei. Se ele tem maior ganho, 600 vezes, o 338 vai diminuir. Vamos dizer que ele vai para uns 250 ohms. Perdão, fiz errado. Se ele for para 250 ohms, você acha que essa tensão daqui e daqui vai aumentar ou vai diminuir? É, se ele diminuiu a resistência, a tensão tem que aumentar, né? Isso. Só que, olha só, vamos dizer que aqui ele subiu para 3,2 de tensão. Se subiu para 3,2 e aqui já tem uma tensão fixa em 3,8, 3,2, 3,2 praticamente não tem corrente, concorda? Concordo. Aí a resistência desse aqui, não sei quanto era, mas ele tende a aumentar. Se aumentar, vai circular menos corrente. Se circular menos corrente, ele volta aos 340 ohms. Ou um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos. Por quê? Porque se ele aumentar a resistência dele, aqui volta a ficar 3 volts. É bem perto disso. E aí... E aí volta... E aí vem dividindo a tensão e vem... Isso. Então, essa resistência do Q4, que eu preciso ter bem próxima dessa para dar 3 volts, não depende somente dessas polarizações fixas, mas dessa realimentação. Entendeu? Depende dessa realimentação fundamentalmente, que é chamada realimentação negativa. Por que que é negativa? Porque se tender a subir, essa tensão ser mais alta, eu vou polarizar menos, que polariza menos, menos que tende a cair. Ela nega a variação. Ela vai contra a variação que poderia estar ocorrendo por vários fatores. E aí? Então, no caso, quando essa tensão... No caso, onde fica a tensão de 0,5 vezes 0,6, é a tensão de saída, né? Isso. No caso, quando a tensão sobe ali, automaticamente o Q5 vai receber... Ele vai sentir que a tensão está equiparando ao emissor dele, vai começar já a se alterar? Isso. A se movimentar para poder estabilizar para Q4 novamente? Exatamente. Exatamente. O que tenderá a acontecer, acontecer aqui de variação... Por que de variação? Primeiro, os resistores têm tolerâncias, concorda? Sim. Tolerância de 5%. Esse é o ruim? Esse é o mal? Não. Ruim são os transistores, que podem variar. Por exemplo, BC338, pode variar de 100 a 200 de ganho. Esse aqui pode variar de 200 a 600 de ganho. Nossa. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Nossa. Então, se o ganho é tão variável assim, se eu tentar montar um amplificador sem ter essa realimentação negativa, eu nunca vou conseguir uma tensão estável no meio VCC. Mas pera, 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 Mário. Por que tem que ser meio VCC? Por que metade da tensão da alimentação? Porque eu vou ter que excitar o alto-falante e sendo que aqui tem metade da tensão, esse capacitor já está carregado com 3 volts. Está vendo? 3 aqui e praticamente zero do lado de cá. E aí, eu vou fazer uma polarização no de cima, que vai elevar essa tensão e vai carregar mais ainda o capacitor, mas para carregar o capacitor eu tenho que passar pelo alto-falante. E o cone vai para frente. E depois ele aqui vai cortar, voltando mais ou menos a 3, até que esse aqui é polarizado. Ele sendo polarizado, eu vou descarregar o capacitor, jogando o cone para trás. Então, para fazer isso de carga e descarga adequada, eu tenho que manter a tensão aqui na metade da fonte de alimentação. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Até aí tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Está caminhando. Já ampliou bastante já. Tá. Claro que se eu fizer, se eu colocar uma tensão aqui, alterar esse resistor e colocar uma tensão aqui de 4 volts, eu vou jogar 3,4 aqui e vou obrigar a tensão de saída a subir para 3,2. E aí vai ficar em 3,2, mas porque eu errei aqui o início. Sim. Entendeu? Porque eu já botei o valor aqui errado, subi um pouco essa tensão. Então, se eu subir a tensão, polariza o mais Q5, polariza o mais Q4 e a tendência é subir mesmo a tensão. Aí ele se coordena a partir de 3,2. Mas mesmo assim, ele não vai conseguir variar muito, vai ficar em torno disso. Então vai dar um pequeno erro, mas não vai sair. Isso aí já causaria uma certa movimentação no falante? Não, não. No zumbi? Não, não. Não, porque eu só elevei um pouco a minha tensão. Mas olha o que vai acontecer. Vamos dizer que eu coloque aqui um resistor de valor bem mais alto. Então vamos supor que esse resistor altera o professor e põe 100K. O que acontece? Para 100K, vai subir essa tensão, certo? Certo. Vai aí para uns, vamos colocar aqui, calculado, mas vamos colocar uns 4,5 volts. Será? Mais ou menos, 5 volts. 5 volts aqui já vai dar. Ah, putz, subiu. Subiu, aqui vai dar 4,4. 4,4 vai ter uma corrente circulando aqui nesse... Aqui vai dar uns 4,1. Olha só, 4,1. Ah, vai forçar para ir para 3? Não vai. Por quê? Porque 4,1 já está dando uma corrente um pouco maior aqui, porque subiu essa tensão, polarizou mais. Essa resistência fica bem menor que essa. polariza mais esse transistor e mantém os 4,1 na saída. Entendeu? Tá, e na prática, o que vai acontecer? Quando vier a senoide que sobe e que desce e fizer eu colocar no máximo volume, olha o que vai acontecer. A senoide vai chegar aqui na saída, ela está, vamos dizer que ela está variando 4 volts pico a pico. 4 volts pico a pico. Vamos colocar 5 volts, vai. Bem alto o volume, 5 volts pico a pico. 5 volts pico a pico, né? É, 5 volts pico a pico, se eu estivesse em 3 volts, iria subir 3 mais 2,5 dá quanto? 3 mais 2,5 é 5,5. 5,5. E caindo aqui, 3 menos 2,5 daria quanto aqui? Não, menos 5,5, né? Não, menos 2 e... Menos... 3? Menos meio. Isso. Menos meio não. Vai dar 0,5 volts positivos. 3 menos 2,5 é 0,5, beleza? Só que agora aqui alterou para 4,1. E se entrar a mesma senoide, 4,1 mais 2,5 dá quanto aqui em cima? 3,6 volts, né? Quanto? 6,6 volts. Tem tensão para chegar nisso? 6,6? É, não tem não, né? Não tem não. E aí, olha o que ocorre. Corta. Um corte aí? É, um corte. E 4,1 menos 2,5 dá quanto? 4,1, né? É. Menos 2,5, 1,6 positivo, né? Então, para cima dá um belo de um corte. O que é esse belo de um corte? É um ruidão que vai ter no som quando você aumenta bem o volume. Quando você não aumenta tanto o volume, não se percebe tanto o problema. Mas quando você aumenta bem, ele acaba distorcendo na parte de cima. Então, se houver essa alteração aqui, e a maior polarização desse e desse, também vai dar um aquecimento leve na saída. Mas, quando eu colocar o som, vai dar uma baita de uma alteração e um ruído em altos volumes. Em baixo volume, você vai perceber pouco. Mas em baixo volume, mas em alto volume, você vai ter uma distorção muito grande. Beleza? Em baixo volume vai ser pouco, porque no caso da senoide vai ser mais baixo, né? Isso mesmo. A gente vai chegar aos 6,6. Vai chegar no limite de 6 ou abaixo de 6 ali. E não vai conseguir. Mas, no caso daquela tensão ali, realmente, botando o volume máximo ali, vai subir muito a tensão. Vai ir acima do valor da fonte. Isso, isso mesmo. Só que não chega. Na verdade, ele corta. Ele vai ceifar. Vai ceifar a parte de cima. Esse ceifamento, que é uma... Ah, polarizou e saturou. Saturou, saturou. Parece que aqui vai manter. Ah, vai manter a tensão. Só que a corrente pelo capacitor vai diminuir. Por quê? Porque manteve constante, não variou. E aí, a tendência é criar uma variação no cone. Uma batida no cone. E aí, surge uma ruideira danada. Dá uma baita de uma distorção. Então, no caso, se esse Q1 entrar em curto ali de conetor emissor, ele pode causar isso, então? Curto? É, conetor emissor de Q1. Se ele entrar em curto, olha o que vai acontecer. Se ele entrar em curto, ele vai botar os 6 volts aqui. E considerando que existe uma polarização boa para o Q2, esse aqui vai pegar fogo até queimar. Então, os dois acabam entrando em curto. Porque, ó, um curto, se eu vou 6 volts aqui, uma grande polarização para o Q2. E acaba aquecendo, aquecendo, até também entrar em curto. Então, provavelmente, no amplificador desse aí, se esse Q1 praticamente entrar em curto, ele mata o Q2 também junto com ele. Isso, isso, exatamente. Normalmente é assim. E essa corrente também pode destruir esse R2 também? E 330? É, vai aquecer também um pouco. Vai aquecer. Bastante. Se você não desligar logo, 6 volts sobre 330, ele vai aquecer, né? Um pouquinho. Vai ficar tomando aquele solzinho, né? Ficando marronzinho, né? Não é? Então, basicamente, é isso que aconteceria. Aí, em umas alterações, no caso aí desse resistor que você perguntou aqui, né? Mas, de uma forma geral, considerando somente as tolerâncias e os ganhos dos transistores, eu vou conseguir manter razoavelmente uma 3 volts ou, no máximo, 3,1 ou 2,9 volts aqui na saída. Dependendo de uma série de fatores aí, uma variação pequena aqui na saída, fixa, né? Eu chego aqui, eu quero encontrar 3. Ih, encontrei 3,1. Tá bom. Ah, ou encontrei 3,2,9. Tá bom. Tá bom. Não tem problema não. Tá bem próximo dos 3. Por quê? Porque esse aqui não é um amplificador de altíssima qualidade. É um amplificador de radinhos, que era usado em radinhos de pilha até, né? O pessoal poder ter um som razoável de 2 watts e ouvir bem, né? Sim, sim. Ele tem uma potência até um pouquinho maior do que tem os celulares hoje, né? Sim. Até um pouco maior do que tem os próprios celulares. Tem 2 watts aí de saída de potência. Até aqui, beleza? Beleza, deu pra... Então, em nomes, professor, o Q4, ele é o quê? É um driver? É, o Q4, ele é um amplificador driver. Ele pega uma razoável... Pega a variação que tem aqui da entrada e aqui, que praticamente não varia em tensão. Repara que aqui pode entrar até uma variação razoável, mas aqui quase você não vai ver variação de tensão. Por quê? Sim. Porque ele se mantém sempre polarizado em 5,4. Então, dá uma variação de tensão muito pequena. 0,05 pra cima, 0,05 pra baixo. Nossa! Só que isso, não importa, aumenta bastante e diminui a corrente. Aumenta e diminui a corrente. E aqui, começa a ter... O trabalho dele é com corrente, né, Russo? É, aqui quase eu não noto variação de tensão. Mas como varia a corrente, no coletor dele aparece já tudo amplificado, né? Só que não pode, esse circuito aqui, ele não pode ultrapassar nunca os 4,5 volts pico a pico. Eu exagerei lá, mas 4,5 volts pico a pico. Não pode, tem que se manter aí no máximo. O que tem que chegar aqui é 4,5 volts pico a pico. O que também é praticamente o que tem aqui. 4,5 volts pico a pico. Entendi. Eu não posso chegar na máxima tensão da fonte, tá? Eu tenho que, pra saber o quanto eu posso amplificar, eu subtraio 30% da fonte. Entendi. Entendeu? Então eu vou ficar em torno de 4,5 volts pico a pico, que é a máxima amplificação que eu teria. Agora vai vir um caso muito interessante. Se o meu circuito fosse somente o que eu expliquei até aqui, quando viesse uma variação, ia acontecer um fenômeno interessante, ó. Quer ver, ó? Vamos dizer aqui que a tensão é... Quanto que nós tínhamos feito? 4? Não, 3. O certo é 3,9. Tá, 3,9. E aqui 3,3. Sim. É isso? 3, né? Isso, 3. 3,3 ou 3,25. Tanto faz. Beleza. Vamos dizer que aqui ficou mais positivo que veio um sinal, né? Veio uma variação positiva. Positiva, positiva, positiva vai polarizar mais ou menos o Q5? Vai polarizar mais. Mais. E o Q4? O que vai acontecer com ele? É, ele vai ter que... Vai reduzir no caso um pouco. Vai aumentar a resistência de Q5, não vai não. No caso de aumentar a tensão, ele vai... O Q4 vai polarizar menos. Peraí, como é que é? Se eu ficar mais positivo aqui, ele diminui a resistência dele e esse vai polarizar menos? Não, na realidade, se o senhor... Peraí, se o senhor vai polarizar mais o Q5, é isso? É. Polarizar mais, nada certo. Vai vir mais corrente, né? Mais corrente aqui pelo Q4. Exato. E aqui vai subir a tensão também, né? Isso. Bastante. Vai. Isso vai... Porque vai conduzir mais, vai polarizar mais, vai ter mais fluxo de corrente. E aqui, vamos dizer que vai para uns 5 volts. Uhum. Mas peraí, se aqui for para 5 volts... Ih, aqui subiu para quanto? Aqui subiu 3.9, subiu para uns 4,5. Uhum. Ué, e aqui foi para 5? Peraí, mas se for para 5, como é que eu vou conseguir manter o Q5 polarizado? Não vou, né? É, mudar, né? Então, essa elevação de tensão aqui vai elevar aqui e o transistor não vai forçar corrente nenhuma aqui. Ou quase nenhuma. E aí não se eleva essa tensão e não se eleva essa tensão. Na verdade, na verdade, ocorre uma pequeníssima elevação de 3, vai para uns 3,2 ou 3,2 ou 3,3 no máximo. Ih, e se cair a tensão aqui? Se cair a tensão aqui, aumenta a resistência, menos corrente, tende a cair a tensão média. Caiu a tensão média? Ih, caramba, aqui também cai. Mas peraí, se eu estou caindo aqui e faço cair aqui, ele não vai deixar, vai polarizar mais. E aí não deixa cair. E aí no máximo, no máximo, cai para 2,8. Vixe, então se eu coloco uma variação de sinal para ter potência, eu não vou conseguir ter potência nenhuma. Eu vou escutar alguma coisinha bem baixinha. Entendi. Então isso aqui não funciona. Caraca, esse negócio é... Não funciona? Pô, eu perco um tempão desse para analisar e não funciona? Não, ele mantém a tendência... A tendência da realimentação negativa é manter a tensão da saída estável. Ah, mas aí entra em cena... Isso aqui. Você falou 3,9. 3,3. E aqui vai ter 3,3 volts. Ele vai segurar uma casa. Ele vai poder dar aquele... Ah, aí já muda tudo. Peraí. Com esse capacitor e esse resistor de baixo valor, quando eu tentar subir, o sinal vai chegar e a tensão vai subir aqui. Ele está baseado agora nos 3,3, dado pela carga média aqui nesse capacitor. Aí, quando subir na base, vai polarizar bem. Vai polarizar, vai polarizar e vai subir. Só que esse subir aqui vai tender a elevar, mas vai elevar bem pouco essa tensão. Por quê? Porque agora eu estou aqui, baseado nesse capacitor e nesse resistor de baixo valor. Então, vai subir aqui 2 volts. E se eu calcular aqui 1K com 6,8 ohms em 3,3, vai subir mínimo. Vai subir para 3,32, 33, quase nada. Então, opa! Uma elevação nessa tensão polarizou, polarizou, polarizou e conseguiu subir. E quando cai essa tensão aqui, aqui ainda continua mantendo os 3,3, vai polarizar menos, menos e vai cair a tensão. Mas se cair a tensão, polariza mais? Não, porque ainda esse capacitor vai manter essa carga de 3,3 e vai cair só um tiquinho de nada. Então, esse capacitor aqui vai impedir que a realimentação negativa ocorra para as variações de sinal. Senão, ele cancela tudo. Entendeu? Entendi. Agora, agora, se esse resistor abrir, ou esse capacitor abrir, ou a trilha interromper, meu, você perde a potência completa nesse amplificador. Ele tem 2 watts, que é um barulho razoável. Imagina aí um celular, ele é maior ainda do que o celular. Ele vai dar quanto? Ele vai dar 0,2 watts no máximo. Você consegue escutar o ele falando, mas tenta aumentar o volume, nada. Não aumenta. Por quê? Porque toda vez que eu tento amplificar, ele vai realimentar e inibir essa amplificação. Sem esse ou esse componente. Fantástico, né? Então, existe a realimentação negativa para que eu mantenha a minha tensão estável na saída, ou meio VCC, mas também a realimentação negativa tenta tirar a variação. E com o sinal, tiraria a amplificação. Mas esses dois aqui, eles inibirão quase toda essa realimentação negativa, mas somente para as variações de sinal, né? Sim, sim, sim. Tá, vamos dizer que esse radinho aqui, ele varia de 20k, 20kHz, que é exagero, não chega nisso. E aí, o áudio vai de 20kHz, só que ele aqui, ele trabalha com 100kHz no mínimo. Mínimo, não vai abaixo disso. Então, abaixo de 100kHz, ele já com esse acoplamento aqui, ele não vai conseguir reproduzir quase nada. Mas, o circuito aqui, ele está preparado para qualquer variação abaixo de 100kHz, ele fazer a realimentação e não deixar nada ser amplificado. Porque é uma frequência baixa. Porque o que que isso aqui, a realimentação funciona? Em 0kHz. O que que é 0kHz? Circuito sem nenhum sinal. Entrando, não há variação nenhuma, eu tenho 0kHz. Entendeu? E aí, a realimentação funciona bem. Mas, com a variação entrando, que é no mínimo 100kHz, aí isso aqui já se torna uma baixa impedância. Não deixa variar os 3,3. Porque, ó, cuidado, hein? Se aqui varia um pouco, só por alguma alteração de ganho, aqui também varia. Por quê? Porque o capacitor, isso é uma baixa, muito baixa frequência, ou muito baixa ocorrência na variação. E aí, se variar 3,4, aqui também vai para 3,4 de média. Entendeu? Sim. Agora, com variações rápidas, não. O capacitor já se torna um circuito que não deixa quase variar essa tensão daqui. Essa realimentação. O que ele perde, professor? Como se ele tivesse fuga? Como fuga? Não, não. Como se ele tivesse fuga, no caso, nas altas frequências, como se ele tivesse entrando praticamente em resistência baixa? É, mas não uma... Quando você fala uma fuga, dá a impressão que essa tensão vai cair, né? E não é isso. É para a variação, para as variações, ele é uma reatância baixa. Para as variações. Mas ele mantém sempre a média de que está aqui. Mantém a média. Por quê? Porque a variação tanto sobe quanto cai em relação a 3,4. Aqui, né? Só que aqui não dá quase variação nenhuma. Quase variação nenhuma. Aqui, dá uma pequeníssima variação. E aqui? Aqui dá uma grande variação quando chega um sinal de potência mais alta, né? Esse ponto aí, professor. No caso, como o senhor falou, se esse resistor R8, por exemplo, abrisse, ou se não tivesse circuitos de R8 e C2, poderia também entrar ruído por aí? Não, não é questão de ruído. A questão é que não vai ter amplificação. Não vai ter, né? Mas também não poderia entrar, não poderia causar nada aí no ruído. É, considerando um K e aqui um transistor polarizado, um K e um transistor aqui polarizado, a impedância aqui não é tão alta assim para entrar ruído. Aqui na base até que daria, entendeu? Na base até que daria para entrar um ruidinho, mas ele acaba, por realimentação, cortando qualquer ruído ou variação. Por realimentação. É, porque se ajusta muito rápido, né? É. Se ajusta muito rápido, exatamente. E agora, deixa eu te explicar uma coisa importante. Aqui tem um detalhe muito interessante. O que que é? Ah, aqui eu falei que é 338 ohms. Tá. Mas quando vem uma variação, por exemplo, positiva, e o transistor é polarizado mais, mais, esse aqui também vai ser polarizado mais, e aí vamos dizer que ele cairia a resistência por uns 50 ohms. 50 ohms aqui ia polarizar bem esse transistor que faria o cone ir para frente, certo? Sim. Certo. Tá, legal. Agora, dá uma olhada. Quando aqui vier o potencial negativo e vai cortar praticamente o Q4, cortar o Q4, eu vou polarizar o Q2. Para quê? Não carreguei o capacitor, agora eu vou descarregar o capacitor por Q2. Só que tem um resistor fixo aqui, de 330 ohms. Esse aqui foi para 50 ohms, mas esse aqui está com 330 ohms. E agora? E agora? E agora, olha o fenômeno que vai acontecer. Quando esse aqui corta e esse aqui é polarizado, essa tensão não cai? Aqui, olha. Cai. Vamos dizer que caiu para 2 volts. Se aqui caiu para 2 volts, aqui, olha, aqui eram 3, e aqui era 0. Aí caiu para 2 volts, 3 caiu para 2, e aqui vai para menos 1. Se cair para 1 volts, aqui vai para menos 2. Olha que interessante. Aqui, desse lado, no alto-falante, vai ficar uma tensão negativa, abaixo da massa. Por quê? Porque esse capacitor aqui está fazendo isso. Ele está gerando aqui um potencial negativo. É o capacitor que está acoplando isso aí. Essa tensão mais baixa ou negativa vai ser colocada aqui nesse resistor R2. Caramba! Então, na verdade, eu tenho uma boa corrente, porque o potencial daqui é negativo. Olha! Ainda está muito baixo, né? É, o potencial aqui é negativo, então vai polarizar bem o Q2. Aí a equivalência da resistência somada a um potencial negativo aqui vai criar também uma corrente razoável, bem parecida com essa que vinha aqui para polarizar. O Q1, no caso, vai trabalhar com as correntes, com as tensões bem altas, positivas, e o Q2 ao contrário, em cima das negativas. Quando ficar mais baixa para o lado da alto-falante, que é do lado de cá do capacitor, do lado da massa, e vai ficar mais corrente, vai polarizar mais ainda. Isso. Mas olha só que legal. Quando aqui... Lembra que eu falei que estava com 50 ohms e estava polarizando esse? Atenção aqui, vamos dizer que estava com 5 volts positivos. Aqui também fica mais 2 volts positivos, que vai ajudar a cortar o Q2 para ele não ser polarizado. Quando esse aqui está sendo polarizado, e aqui fica positivo, vai praticamente cortar Q2. Então só o Q1 está polarizando. E o Q2 fica cortado. Entendi. Então, para eu contrabalançar, porque aqui varia tanto para mais, quanto para menos de resistência. Só que aqui embaixo não. Aparentemente está fixo. Mas esse potencial positivo e negativo, que fica aqui no alto-falante, complementa essa polarização maior e menor. Você falou lá que, ah, se eu colocasse um transistor aqui embaixo também, ah, seria bom, seria melhor. Mas aí eu economizo no meu circuito, que é um circuito bem simples, e faço esse resistor, a partir dessa tensão maior ou menor, polarizar adequadamente o Q2. É, não é mole não, professor. É, não é mole não. Quem diria, hein? Poxa, foi a aula inteira nisso, hein? Hoje. Foi, foi legal. Já abriu bastante a minha mente aqui já. Agora eu vou, eu acabei na aula 3, agora eu vou para a aula 4, né? Na aula 4 já vai entrar os defeitos no carro, não é isso? Isso. Aí você vai se divertir mais ainda nisso aqui. Poxa, eu gosto. Me divirto, né? É, isso aqui. Tem uma cabeça pra caramba aí, mas assim, você vai seguindo a corrente, você chega direitinho onde está o defeito. Isso. A gente consegue perceber que de um lado tem 3.8 e do outro tem 3.2. Eu vou estar esperando que o fluxo da corrente está ao contrário. Então, isso ajuda muito esse entendimento. Pra você ver que... Você falou, você chegou a fazer curso técnico, alguma coisa ou não? Não. Não chegou, né? Eu tenho vários alunos que fizeram cursos técnicos, mas eu falo assim, pomba, eu nunca aprendi nada disso. É porque é muita fórmula aquele espaço, não briga muito a cabeça, acredito, né? E você não chega ao raciocínio lógico da coisa. É. Exatamente. E na bancada, você não vai ficar ali com uma caneta e papel ali, calculando aquele abitudinho. Não, tem que ter entendimento de pra onde está fluindo, pra onde a tensão está maior, pra onde a corrente está menor. Aí você vai, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. É, mas... É isso, Alex. Mas tá certo, Alex. Só isso? Só isso. Tá bom. Então, maravilha. Essa aula foi, ó. Supimpa. Semana que vem tem mais. Tem mais, é. É isso aí. Grande abraço, uma grande noite, um menos frio pra você aí, pra você não sofrer tanto. Show. Grande abraço, até mais. Até, professor. Abraço. Realmente, a análise detalhada de um amplificador, mesmo sendo de baixa potência, com a colocação de todas as tensões nos pontos do circuito, com suas análises de defeitos, necessita de uma base muito boa de eletroeletrônica. E é ainda um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. Já pensou em estudar conosco? Não? Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.